Salve, salve! Muito bom dia! Vai começando aqui pela PAN, mais uma edição do nosso A Revista Radiofônica que traz informação Entretenimento, prestação de serviço, vem com a gente! Esse é o nosso convidado especial dessa quinta-feira, dia 10 de maio de 2018 Quem matou Marielle Franco? O vereador carioca Marcelo Siciliano nega ter sido o mandante do assassinato da colega Ele disse que a relação entre os dois era muito boa Justiça com as próprias mãos estreia hoje o remake de um clássico do cinema Que fez um sucesso estrondoso nos anos 70 No novo desejo de matar, Bruce Willis dá vida ao personagem imortalizado por Charles Bronson Exclusivo no Morning Um estudo da Fundação Getúlio Vargas revela o que os brasileiros pensam sobre a tecnologia Bullying, fake news, hiperconectividade, tudo isso E muito mais já já num papo com André Miceli Especialista em Sociedade Digital e Coordenador de Digital Business na Faculdade Getúlio Vargas Esses são alguns destaques do Morning que está apenas começando Bom dia Paulinha Bom dia Ed Segura um pouco a onda aí Tá que em alguns minutinhos a gente vai divulgar já a nossa hashtag e o tema do WhatsApp Porque eles tem a ver com o assunto que vai abrir o programa hoje aqui com a gente, tá bom? Pra ver o Morning Show, vai lá no aplicativo Não tem ainda? Baixe o vermelhinho da Jovem Pan Ou então vá até o nosso portal, jovempanfm.com.br Também transmitimos pelo nosso canal, youtube.com.br E tem conteúdo extra pra você também nas nossas mídias sociais Estamos no Instagram e no Facebook Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida Bom, enquanto a maioria das pessoas foge da morte como o diabo da cruz Um cientista inglês de 104 anos decidiu que sua passagem pela Terra, ó, já deu Ao lutar pelo direito de colocar um ponto final em sua existência David Goodall levantou e reacendeu um debate mundial Conta essa história pra gente melhor em detalhes, Paulinha É, a gente tá falando de suicídio assistido, Edgar O que é diferente de eutanásia, né? As pessoas confundem um pouco os termos O suicídio assistido é assim Alguém te facilita o acesso à droga que vai te matar Mas é você quem toma Ou é você quem libera a válvula No caso desse cientista inglês, foi isso que ele fez Você libera a válvula pra que aquela solução se misture com o seu sangue Olha, tá aqui Levando à morte Você decida E acione o botão se você quiser Exatamente, é a pessoa que tem que tomar a ação Então, por isso, a pessoa deve estar sã E deve também conversar com médicos Isso a gente tá falando da Suíça, o que acontece na Suíça Pra que também seja excluído o diagnóstico de depressão E esse foi o caso desse cientista Que já morreu, Edgar Escolheu morrer hoje e às 11h30 Se despediu aqui desse plano Depois de 104 anos de vida Esse cientista, que inclusive morava na Austrália É um país que não permite o suicídio assistido Então foi até a Suíça Que até falam que tem o turismo da morte, né? Porque por ser um país que permite isso Muitas pessoas acabam indo pra lá Pra, enfim, ter o fim que desejam Ele viveu muito tempo Particularmente até bem Parece que em 2016 A universidade quis desligá-lo ali dos trabalhos Dos estudos dele Claro, porque a saúde vinha se deteriorando Ele ficou até revoltado na época Falou que era um preconceito etário A universidade chegou a regredir Mas a saúde dele foi se debilitando E chegou um episódio, Edgar Onde ele desmaiou ali Caiu em casa E chegou a ficar dois dias no chão Até ser encontrado pela faxineira Então chegou aquele momento Em que ele não poderia levar De fato a vida dele Como ele gostaria E sozinho, né? Teria que ser levado Ou pra uma clínica Pra ter um acompanhamento 24 horas Ou ter um enfermeiro em casa E aí foi o momento Em que ele começou a pensar Que talvez ele quisesse morrer Que já tinha dado pra ele Que ele viveu mais do que o esperado E foi isso que ele explicou Pra imprensa Inclusive vestindo uma camiseta Escrita assim Envelhecendo Desgraçadamente Tipo, de uma forma desgraçada, né? E aí ele falou Olha, eu acho que eu tenho esse direito Acho que todo mundo deveria ter Inclusive esse direito De pôr fim a própria vida A vida é o que eu quero Ele foi lá pra Suíça Passou por todo esse processo Foi entrevistado por médicos e tal Você sabe que a morte Tem até um custo Na Suíça Tem todo um processo Burocrático, fiscal Pode custar aí Até 36 mil reais Essa decisão burocrática Você tá dizendo Exatamente Não, tudo isso Tem associações que ajudam A pessoa a fazer todo esse processo Porque não é tão simples Gente, tudo bem? Oi? Quero me matar Não é assim Então tem todo um processinho Ele foi auxiliado Por uma dessas instituições A Suíça permite o suicídio Assistido desde 1942 Aí ele passou por todo o processo Hoje, quando assinou os papéis Com a presença da família Então você tem que ter as testemunhas Pra dizer que tá tudo certo A frase que ele falou foi O que estamos esperando? Estamos esperando por o quê? Tipo, ansioso por esse momento Que parece tão estranho pra gente Muito, é insólito Aí ele comeu um fish and chips Que é um prato típico inglês Fez a última refeição E assim ele pôde se despedir Da forma que ele planejou No Brasil, nem a eutanásia Que é alguém, né? Por exemplo, injetando Ou desligando suas máquinas Inconsciente Seria eutanásia Exatamente E nem o suicídio assistido São permitidos O que existe aqui no Brasil hoje É o testamento vital Que é quando o paciente Por exemplo, ele decide Que ele não quer ser reanimado Que ele não quer entrar Numa máquina de respiração artificial Ele decide conscientemente O que que ele quer Que seja feito ou não Pra preservar a sua vida Ali dentro do hospital Isso existe Mas nada próximo De uma eutanásia Que seria alguém Facilitar esse processo E também do suicídio assistido Que seria alguém Providenciar uma substância letal E ele decidir Por terminar com a própria vida Isso no Brasil não existe E não é aprovado E outros países também Tem uma regulamentação Que é assim Pode ter o suicídio assistido Se você tiver Uma doença fatal Alguns colocam o tempo Se você foi diagnosticado Com uma doença Com por exemplo Seis meses de vida E você não quer encarar Essa deterioração Então tem aí Diversos pontos Eu não sei O que é que vocês acham disso Pra mim parece uma coisa Tão longe Viver 104 anos Que eu não consigo nem imaginar O que a gente vai estar pensando Com 80 Né? Sim O que que vocês acham aí? Bom Eu acompanhei Dois casos Não de eutanásia A origem da palavra eutanásia Eu em grego Quer dizer bom Tanatos Tanásia Deusa grega Da morte Morte boa Mas tem também A ortotanásia Que é adotada no Brasil Que é digamos A morte correta De acordo com os padrões Do paciente Eu presenciei Duas ortotanásias A primeira Foi Do Timote Leary Que foi Meu co-orientador De mestrado Pra quem o John Lennon Compost Come Together Que estava morrendo Com 3 cânceres inoperáveis Na próstata Pediu pra ser tratado Em casa Não queria tratamento Quimioterápico Eu fui visitá-lo Na casa dele Em Los Angeles E ele usava Pra atenuar a dor Óxido nitroso Vulgo gás E lariante Que é o que dentista Usa nos Estados Unidos Pra tirar a dor De tratamento dentário Por conta Edgar Paulinha Dessa questão Do Timote Leary O diretor Da revista Realidade Diretor fundador O Paulo Patarra Estava morrendo Com câncer Nas cordas vocais E Por ter fumado 4 maços De Malboro Sem filtro Durante 40 anos Aí ele ligou Pra uma pessoa E falou Eu queria dar Minha última entrevista Pro Cláudio Porque ele entrevistou O Timote Leary E eu fui aqui No hospital Do servidor público Há exatamente 10 anos E ele tava sendo Ele já não falava mais Que o câncer Tinha comido As cordas vocais dele Tinha uma intérprete E tinha um intérprete Que é o filho dele O jornalista Ivo Patarra Tava comigo E aí O Paulo Patarra Tinha um tratamento Como se ele estivesse Na casa dele Fazia o que ele queria A hora que ele quisesse Só não podia fumar É óbvio Que foi a orto Ortanásia Isso nos hospitais brasileiros Se chama Setor de cuidados Paliativos De onde vem paliativo Vem de palium Que é a túnica O manto Que cobriu o corpo De Jesus Cristo Segundo a tradição Então no Brasil Se adota De acordo com a vontade Do paciente A orto Ortanase Vamos manter o cara Sem dor Da melhor forma possível Até que a morte Ocorra naturalmente Um máximo de conforto Que puder dar emocional Também para a família Porque o que você imagina Quando a pessoa está terminal Que vai para uma UTI Que aí já é uma outra história Que muitos pacientes optam E muitas famílias também Por não fazer Então tem Essa situação Onde você fica ali Nos cuidados paliativos Amelizando a dor Muitas vezes No procedimento médico O médico chega Para a família Esclarece Qualquer recurso Da medicina Já não fará sentido Não fará efeito Então a gente opta Por um caminho Ou por outro Essa conversa Acontece Essa conversa Muitas vezes Quando a pessoa Está desenganada Mesmo Essa conversa tem E o acordo é feito Ali junto da família Quando não O doente também Ele pede Sabendo que já está Numa doença Previamente Ele já estabelece Eu quero ser assim Eu não quero ser recuperado Eu não quero ter Nenhuma interferência Para que me traga de volta Quer dizer Tem essas conversas É um assunto polêmico mesmo Aliás Vamos lá Paulinha É tão polêmico Que acho que faz parte Da nossa hashtag hoje Faz parte da nossa hashtag Vamos desanuviar um pouco Porque no Twitter Também vale brincadeira Também vale gif Também vale meme Porque a nossa tag de hoje É Antes de morrer Eu Edgar Tem alguma coisa Que você gostaria de fazer Algo sério Algo que você gostaria De viver acontecer Pode ser também Uma brincadeira Pode ser também Por que não Só estamos exercitando Aqui a nossa criatividade Hashtag Antes de morrer Eu E na interação Pelo Whatsapp 11 931 17009 Os ouvintes Podem dizer O que fariam Antes de morrer Ou podem também Opinar sobre Essa questão Que a gente discutiu Aqui na abertura Que é polêmica E tal A gente está aguardando Mensagens em áudio E em vídeo Aqui pelo nosso Whatsapp Que claro Entram na transmissão Do Morning E o tweet de vocês Também está Na transmissão Do programa Não deixem de comentar Os assuntos Eu estou escolhendo Os tweets mais legais Aqui para aparecerem Na transmissão E durante os intervalos Quem usa a hashtag Também participa Da nossa live Aqui do Morning Show Falado E a gente Engata uma segunda marcha Aqui com um destaque Lamentável O cantor Chris Brown Está sendo acusado De organizar E participar De uma festa Em que uma mulher Foi estuprada Várias vezes Não foi uma Foram várias vezes Vini Vamos lá Para os detalhes Dessa história horrenda Mais uma vez Envolvendo o rapper Chris Brown Mais uma polêmica Envolvendo esse músico Edgar E como você disse Está sendo processado Sob suspeita De incentivar E de auxiliar Esse estupro Que teria ocorrido Na casa dele Contra essa mulher Que não quis se identificar Mas ela está sendo defendida Pela advogada Glória Arred Que para quem assistiu Até um documentário Que tem na Netflix Glória Arred Justiça para Todos Sabem do poder Que ela tem de atuação Ela praticamente Defendeu Todas as mulheres No caso Bill Cosby Comediante Que foi até Condenado Recentemente Por ter Abusado De várias mulheres Sexualmente E agora Ela está à frente Desse caso Contra O rapper Chris Brown O que aconteceu Essa mulher Edgar A princípio Ela foi Em um show Do Chris Brown Em Los Angeles Onde ele também Estava acompanhado Pelo rapper E amigo dele O Laura Grilson E tinha uma outra mulher Depois Ela foi Para um estúdio De gravação Do Chris Brown Onde estaria acontecendo Também Uma festa Chegando Algumas pessoas Que estavam no show Foram convidadas Para essa festa No estúdio Chegando lá Os celulares Foram confiscados Que é até uma prática Normal entre artistas Para que não se tirem Fotos Não façam nenhum Tipo de registro Quando ela foi Retirar esse celular Ela foi informada Que só Seria entregue O celular Se ela fosse Até a casa Do Chris Brown Foi também Nossa Já ficou estranho Então aí já é Todo um caminho Que ela teve que fazer Chegando até A casa Do Chris Brown Aí sim Que aconteceu Este ato Ela estava dentro Já de um dos cômodos Ali Da casa Foi colocado um sofá Na porta Para impedir Ali A saída Das pessoas Que foram Convidadas E ela diz Que o Chris Brown Convidadas é ótimo Coagidas Ela diz Que o Chris Brown Ofereceu Todos os tipos De drogas Para as mulheres Que estavam ali Extras De cocaína Maconha Também Estava armado Segundo ela O Chris Brown Também estava Armado Nessa situação E aí Essa mulher Que estava acompanhada Com o Chris Brown E esse amigo dele A forçaram A fazer Sexo oral E depois Ela também Teria sido Estuprada Também Por esse amigo E rapper Do Esse rapper E amigo Do Chris Brown Que é O Young Low Então agora Está sendo feita Toda essa Investigação A mulher Relatou A agressão A polícia Que disse Que ainda Não tinha Nenhuma investigação Aberta Mas agora A partir Dessa denúncia Da glória Ared Certamente Alguma coisa Será feita E o Chris Brown Que foi o namorado Da Rihanna Em 2009 Bateu nela E depois Ela voltou com ele Depois separou de novo Era uma relação Bastante abusiva E complicada E que ficou pública Com a cara Da Rihanna Estourada Depois de uma briga Ela cancelou Uma participação Do Grammy Por conta disso Foi falado ali Que inicialmente Teria sido um acidente Mas depois sacou O que era realmente Uma agressão Física Quando ela namorava Com o Chris Brown Quer dizer O cara já tem aí Um histórico Um histórico Antecedentes Tem uma passagem Que ele acabou Sendo preso Também Foi uma confusão Então Mais um caso aí Polêmico Envolvendo a carreira E a vida de Chris Brown Seguindo Vamos em frente Aqui no Morning Show Agora vou falar com você Caiô Bora Falar de política Nessa quarta-feira A segunda turma Do STF A qual você Não se cansa De fazer críticas Quero ver Se você vai elogiar Agora Essa mesma turma Negou um pedido De liberdade Feito pela defesa Do ex-presidente Lula E aí Como diria O famigerado Iju Capirama Meninos Eu vi E vocês veem Claudio Toelho Fazendo uma selfie Aqui dando um sorrisão Todo meninão Olha o Toelho Que momento Cara não perde tempo Pra mandar uma foto Pra alguém É pro meu grupo De infância Do tatuapé Que vai se encontrar No sábado Depois de 30 anos Manda um beijo Pra esse grupo Agora Dá uma presa pros caras Você que é uma velha Do rádio ao vivo É isso aí Vamos lá Eu vi Eu vivi Para ver esse dia 10 de maio De 2018 Em que Na verdade Aconteceu no dia 9 De maio de 2018 Em que A segunda turma Do Supremo Tribunal Federal Que é aquela mãe Pra bandido Negou Um pedido De habeas corpus Pra soltar O Lula Da cadeia Olha só Olha o Lulão Aí na imagem É por isso Que eu queria Meus caros ouvintes Principalmente você Que nos acompanha Com a imagem Lançar agora A campanha De contagem De quantos dias Estaremos aqui no Brasil Sem uma lambança Do Supremo Tribunal Federal Põe na tela Por favor Morilo Olha só Estamos Estamos Há quantos dias? Trabalhando Há um dia Sem nenhuma lambança Do Gilmar Por favor Colabore Para melhorar Esse índice Porque eu não acreditava E ele votou com a turma Mas ele se posicionou contra Mas ele votou com a turma É o seguinte Vamos lá O que está acontecendo? O Supremo Tribunal Federal A segunda turma Do Supremo Tribunal Federal O relator Edson Fachin Jogou para o plenário Da segunda turma Plenário virtual Para que se votasse Uma reclamação registrada Pela defesa Do ex-presidente Lula O que acontece? Quando o Lula foi preso No dia Sete de abril Dia sete ou dia oito? Dia sete foi sexta Dia oito Não, dia sete foi sábado Do mês passado Sete de abril Aquele fatídico Sábado A tarde Que ele estava lá No sindicato Logo que ele foi preso Tomando bastante água É, pois é Logo que ele foi preso A defesa do Lula Os advogados Sepulveda Pertens Cristiano Zanin Enfim Entraram com uma reclamação No Supremo Tribunal Federal Porque falaram o seguinte Olha só STF Vocês decidiram Em 2016 Aquele papo todo Que a gente viu Vocês decidiram Em 2016 Que um condenado Em segunda instância Poderia ser preso Quando se esgotassem Os recursos Do réu Só que Vocês não disseram Que era obrigatório Que ele fosse preso Vocês deixaram É aberto Pode ser preso Mas não disseram Que era obrigatório E agora O Lula está sendo preso Mas vocês não disseram Que é obrigatório Essa era a reclamação Essa era a reclamação E aí entraram Com uma reclamação Justamente por isso Por favor Façam valer O entendimento de vocês Aí o Edson Fachin Na sexta-feira Antes do Lula Se entregar Já tinha negado Falou Não, ele vai preso sim Aí pegou Essa reclamação De novo O Edson Fachin Pegou Viu isso Falou Putz, mano Eu tenho que De novo Julgar mais uma coisa Aí julgou agora Pro plenário virtual Essa segunda turma Composta por cinco ministros Já votou em sua maioria Falta só Agora o voto Do Celso de Mello Lewandowski Fachin Dias Toffoli E o Gilmar Mendes Já votaram Falando assim Olha, não Não tem nada a ver Com o entendimento De 2016 e tal Agora dessa vez Eu vou votar contra O Lula continua Na cadeia Até 4 a 0 Até 4 a 0 Já venceu a maioria O Lula vai continuar preso Foi isso que foi Votado A partir de ontem O prazo Expira hoje Celso de Mello Se não votar Se não se manifestar O sistema digital Do STF Entende que ele está De acordo com o relator Que é o Edson Fachin Que é Quem votou Que foi Quem votou Não Agora Existem explicações Canalhas De alguns Algumas pessoas Disfarçadas De colunistas E tal Petistas Disfarçados Ou declarados Também Explicando que É o seguinte Vocês acham Que os ministros Estão em desacordo Com tudo que eles Vinham falando Porque essa segunda Turma É louca Para soltar bandido Mas é doida Mão coça Para soltar bandido Agora com essa decisão Estariam Indo contra A conduta Que sempre teve Até aqui E tal Não Porque é o seguinte Eles estão votando De acordo Com A constituição Estão votando De acordo Com o seguinte Quando teve Aquela votação Do habeas corpus Do Lula Antes do Lula Ser preso Que estava todo mundo Em cima da Rosa Weber Tentando ver Adivinhar como Que ela ia votar Ou não Os ministros Venceram De acordo Com a população Apertado 6 a 5 A Rosa Weber Desempatou Esse jogo Falando o seguinte Vamos manter O entendimento Decretado Em 2016 Em 2016 O STF Decidiu que a pessoa Poderia ser presa Agora teve essa discussão Pro habeas corpus Do Lula Ganhou apertado E aí existem Explicações Dizendo o seguinte Esses ministros Agora só estão Respeitando O que foi votado Na votação Do habeas corpus Do Lula Ou seja Eles estão Indo de acordo Com a casa Eles não podem Se contradizer Só que os ministros Votam De acordo Com eles mesmos Tem um exemplo Do Gilmar Mendes Que em 2016 Tinha votado Olha pode prender E agora votou Contra o entendimento dele Agora mudei de ideia Ou seja São explicações Canalhas O Lula escreveu Uma carta Dizendo o seguinte Eu continuo Saindo candidato Eu sou inocente Que provem o contrário E tal Só que São explicações Que não tem fundamento Algum O Lula Está cada vez Mais se complicando E mais perdendo apoio O que você achou Tonholli? Eu achei o seguinte Você vai no médico Ele faz anamneses O que você bebeu? O que você tomou? Seu pai tem doença? Você ronca Em grego Anamneses Quer dizer Todos os dias da minha vida O Supremo Fez uma anamneses Da vida do Lula Então vamos rapidamente Colocar qual que é a anamneses Que o Lula enfrenta Caso Guarujá Condenado Imóveis comprados Pelo Aldebrecht Que o Lula usava Réu Sítio em Atibaia Réu Compra do silêncio Do Nestor Severo Do setor internacional Da Petrobras Réu Favorecimento Do Aldebrecht Empréstimos Do BNDES Réu Caça sueco Superfaturados E venda de medidas Provisórias Para montadoras Réu Propina Para viabilizar Medidas provisórias Réu Organização Criminosa E participação Dela Denunciado Obstrução De justiça Quando foi Nomeado Ministro de Dilma Denunciado Portanto Nós temos aqui Dez casos Na anamneses Do ex-presidente Lula O que não é pouca coisa É praticamente Um prontuário Ambulante O paciente Vai ter que Pelejar Para sair Dessa Doença Digamos assim Vamos falar agora Aqui no Morning Show Do caso Marielle Franco Cuja morte Está perto De completar Dois meses Sem que tenha sido Esclarecida Acusado Acusado por uma testemunha O também vereador Marcelo Siciliano Negou ser o mandante Do crime Diretamente do Rio de Janeiro A gente fala agora Com o nosso correspondente Rodrigo Viga Com detalhes agora Sobre esse caso Bom dia Viga Fala Sangue de Laurinha Figueroa Beleza? Bom dia Bom dia Tudo tranquilo meu camarada? Tudo seguindo aqui Entendi Aqui no Rio de Janeiro Hoje tem a reconstituição Da morte da Marielle E também do motorista Anderson Gomes O trânsito vai ser interditado Aqui no centro Para a zona norte Do Rio de Janeiro Ali na região do Estácio A partir de 20 horas Mas às 22 horas É que vai ser Especificamente Agora estão falando Um frufru aí danado Que eu não gosto não Reprodução simulada A gente é do tempo Da reconstituição Né meu caro Edgar? Não é isso ou não? É Fica como reconstituição Pois é Como é que é a simulada? Reprodução simulada Desses tecnicismos aí Que eu não aguento Cara Isso eu não aguento Enfim Ô Viga Mas olha Tudo O caso pende Para essa investigação Seguir em cima Desse nome Desse vereador Né? O Marcelo Siciliano Que é do PHS Os nomes são demais Partido Humanista Da Solidariedade É Enfim Pelo que As investigações apontam Não é nem humanista Nem solidário Né meu caro O Edgar Ouvintes Internautas Desse Um morning show O fato É que Eu e o Tonholi Concordamos Até que enfim Né Tonholi Nesse sentido No que A Viga Naquele dia Naquele dia Com corpo fresco Que A gente concordando Que era PM Com corpo fresco Exatamente Exatamente E que tinha miliciano Por trás Como milícia E polícia É quase a mesma coisa Que no Rio de Janeiro Então a gente Logo No day after Já tinha apontado Nessa direção E começaram a surgir Mais e novos elementos Um delator Que entregou o vereador O Siciliano Marcelo Siciliano Que é claro Nega envolvimento Diz que é amigo da Marielle Era amigo da Marielle Que a Marielle foi a festa De aniversário dele Uma vez Que tinha um projeto Conjunto Mas você começa a conversar Com o pessoal do partido Na Marielle Diz que Amizade não existia Não havia intimidade Entre os dois Apenas uma relação Cordial de trabalho Dentro da Câmara Municipal Do Rio de Janeiro Pois bem Os novos fatos Apontam que Realmente O crime foi cometido Por medicianos Barra Policiais E que na noite do crime Aí teve Um erro de interpretação Da própria polícia Viu Tonal Inicialmente falava-se Uma pistola 9mm Depois Chegou-se a conclusão Que seria uma Submetralhadora De origem alemã Com silenciador Mas que O alvo era claro A Marielle E que o Anderson Gomes Infelizmente Estava trabalhando Para a pessoa errada No lugar errado Mas o fato Companheiros É que Essa pessoa Esse delator Relatou vários encontros Arquitetados Organizados Por pessoas ligadas Ao Marcelo Siciliano E que na noite do crime Dentro do carro De onde foram disparados Os tiros Estavam Um miliciano E um ex-policial Ou melhor Um policial militar E um ex-PM Que agora é miliciano Esse PM Da Tanativa Da Batalhão de Olaria Na Zona Norte Do Rio de Janeiro E o ex-meliciano Ele foi policial militar E aquele cara Que está lá atrás Dentro do presídio Atrás das grades Que ajudou a arquitetar A morte Da Marielle Franco Segundo o delator Também É um ex-policial militar Ou seja A polícia Que morre aqui No Rio de Janeiro Já são quase 50 Esse ano também É aquela que mata Amigo Ô Vigar Deixa o Caio Tudo bem? Beleza? Aí não Fala Bonitão Tudo bem? Tranquilo Deixa eu só falar Fazer uma colocação Só eu e sua mãe falamos Tudo bem É Não Meus avós também acham Ô Vigar É o seguinte O Marcelo Siciliano Falou ontem ao Globo Que essas acusações São totalmente mentirosas Disse numa entrevista Que ele tinha uma relação Com a Marielle Franco Super saudável Que eles eram amigos Mas já o pessoal da internet Fussa bastante E está circulando um vídeo Que eu gostaria de mostrar Aqui para o pessoal Do Morning Show Para você que está no carro Você vai conseguir também entender Porque a fala da Marielle Franco Deixa bem claro Do ano passado mesmo De 2017 Depois da votação De um projeto de lei De uma PL Na Câmara dos Vereadores Do Rio de Janeiro Sobre a comunidade LGBT Houve um embate Depois dessa votação Na própria Câmara E a Marielle Franco No dia seguinte Fez um discurso Bastante ríspido Em cima Da conduta Do Marcelo Siciliano No final desse vídeo Vocês vão ver aquela musiquinha De meme e tal Porque é o vídeo Que está circulando na internet Mas dá para entender bastante Se eles eram tão brothers assim Ou não Vamos ver Roda aí Morelo Por favor E aí Marcelo Como eu tenho Um bom diálogo com você Queria registrar Só uma coisa Na sua fala Para além da questão Com o Messino E com o governo A minha palavra É a palavra de mulher Mas vale Não é só a palavra De homem que vale não E outra coisa Vale mais Inclusive Do que meia dúzia Aqui que desce Falando gracinha No elevador Para assessoria Com relação Às questões Do PL Da visibilidade lésbica Então eu estou dispondo Os microfones Claro que com a anuência Da presidência Que cada um se inscreva Para falar no microfone Nem fazer piada No elevador E nem muito menos Achar que a palavra Que vai valer Aqui é só a palavra Bom, fica o destaque Para... Pode cortar esse áudio Aí não interessa Fica só o destaque Para a cara Do Marcelo Siciliano Que ele ficou Com uma cara Meio de... Que ele estava Tomando uma fumada Viu, Viga? Eu disse pra você O seguinte Esse é um caso Que tem que montar Um quebra-cabeça É, sem dúvida O Siciliano Ele está no primeiro Mandato dele O reduto eleitoral Dele é a Zona Oeste Então olha, sabe A Zona Oeste do Rio de Janeiro Não tem a presença do Estado E quando o Estado Não está presente Quem toma conta Os bandidos Milícia pra mim É bandido Certo? Ou são os traficantes De drogas Ele tem atuação ali Em Vargem Grande Vargem Pequena Barra da Tijuca Curicica Requeros Bandeirantes Curicica Enfim A Marielle Franco Além de ter Uma atuação social Importante Lá na Maré Que era a origem dela Ela também Vinha denunciando Abusos e excessos Na Cidade Deus Que é uma comunidade Em tese pacificada Que fica ali Entre Barra da Tijuca E Jacarepaguá Por isso O tal Orlando De Curicica O ex-PM Que está preso Teria se sentido Incomodado Assim como O Marcelo Siciliano E segundo Esse delator Eles teriam Arquitetado A morte da Marielle Porque a Marielle Estava atrapalhando Os planos Milícia hoje É um grande negócio Um grande business Tem até franquia Tem até franchising Aqui no Rio de Janeiro E curso de capacitação E qualificação Para montar uma milícia Numa região E em uma comunidade Eu queria levantar Eu queria levantar Só uma última bola Aí meu caro Edgar Ouvinte-se internautas Desse morning show Que é o seguinte Com o fim do financiamento Público e privado De campanha Com isso Muito restrito Agora Criam-se Segmentos Hordas Decapitalizados Igrejas Traficantes E milicianos Esses Vêm cacifados Para suas campanhas Desse ano de 2018 Rapaziada Bem observado Viga Obrigado pelas tuas informações Bom trabalho Valeu Laranjinha Grande abraço Laranjinha é bom O Tonhori Quero te ouvir agora Sobre esse assunto Que a gente está tratando Que a gente ouviu O sujeito Teria tido Segundo a testemunha Quatro conversas Com o ex-policial Que está preso Chamado Orlando Araújo Preso por chefiar milícias E que continuava Chefiando essas milícias De dentro da cadeia O que um vereador Tanto tem que conversar Com o ex-policial Que já está condenado E preso Tem mais O meu caro amigo Antônio Werneck Do Globo Grande repórter de polícia Que deu esse furo De envolvimento dos PMs Ontem Na manchete do Globo Hoje traz Novas informações Olha o que diz O Antônio Werneck Página 8 do Globo De hoje Um policial Lotado no 16º Batalhão Da Polícia Militar De Olaria E um ex-PM Do Batalhão Da Maré Participaram Da execução Da vereadora Marielle Os quatro que estariam No carro Foram identificados Por uma testemunha Siciliana Foi morta Depois que Marielle Morreu Muito Suspeita Muito grande Que teria sido Uma queima De um arquivo De uma pessoa Que pudesse denunciar Para quem conhece Curicica No Rio de Janeiro Eu conheço bem É lá Que estão alinhadas As três formas De financiamento De campanha Que foram muito bem Apontadas pelo Viga Agora há pouco Boa Agora 10 horas 37 minutos Horário de Brasília Vamos juntos Fazer a diferença Meu nome é Denis Correia Sou diretor Da DM Card Precisamos Realmente É um governo Que olhe Para o povo Dando saúde Educação E segurança E porque Tudo Tudo As demais coisas A gente pode fazer Uma boa 2018 Um ano Para transformar Vem 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 Ser jovem Vão Partiu pra cima A Fundação Getúlio Vargas Foi às ruas Em todas as regiões Do país Para descobrir O que os brasileiros Pensam sobre a tecnologia E os resultados Desse levantamento Bem como análise Dos dados Vocês conferem A partir de agora Com exclusividade No Morning Show Está aqui com a gente O especialista Em sociedade digital André Micelli Que é também Colaborador aqui Da Jovem Pan E coordenador Na FGV FGV André Antes de mais nada Seja bem-vindo Aqui ao Morning Show Primeira pergunta Que eu te passo É a seguinte Esse estúdio Vai servir Para alguma aplicação Prática Ou foi feito Apenas com o intuito De conhecer melhor O pensamento E as predilações Do brasileiro Digamos um ensaio teórico Para saber Academicamente O que pensa o brasileiro Todos os índices De confiança Acabam cumprindo Um papel Porque eles direcionam Os movimentos De mercado Então Quando as empresas Enxergam Determinadas características Em determinados grupos Sociais Elas direcionam Seus investimentos E de alguma maneira Existe uma forma De prever Esses movimentos Em função Da visão Que as pessoas Têm do mercado Então se as pessoas Entendem que o mercado De trabalho Vai sofrer impacto De inteligência artificial Por exemplo O empresário Começa a segurar Encontra Busca soluções De inteligência artificial Para executar papéis Que eventualmente São feitos Pelos seus funcionários E aí Existe uma discussão Se os índices de confiança De alguma forma Até manipulam o mercado Porque eles Demonstram a expectativa E as expectativas Acabam direcionando Os investimentos E o que esse estudo Apontou? O brasileiro De uma maneira geral Ele é desconfiado Com a tecnologia? O que a gente fez? Esse é um estudo Que está associado Ao marketing digital O curso de marketing digital Da Fundação Getúlio Vargas Não é um índice oficial Da FGV É um índice Que está associado Ao curso E a gente Igual os professores Nós nos juntamos Para tentar entender O que as pessoas Estavam achando Estão achando Do ambiente digital E da tecnologia Não só do digital Mas da tecnologia em si E a gente perguntou Diversas questões Sobre o quanto a tecnologia Te traz angústia e ansiedade O quanto ela te ajuda A relaxar O quanto você acha Que ela vai criar oportunidades O quanto ela vai fechar Oportunidades E fomos estratificando E fomos estratificando Esses resultados Em função De faixa etária Renda Região geográfica E de uma maneira geral Uma pontuação De 1 a 5 O brasileiro Entende Que a tecnologia Atinge 3,92 São 78% Da pontuação possível Dos pontos possíveis E isso é uma boa visão Do digital Mas a principal surpresa É que a faixa Menos otimista Vamos dizer assim Quando a gente fala de confiança A faixa menos otimista É a faixa de 13 a 17 anos Uma galera que De alguma maneira Está muito conectada Mas para a nossa surpresa Ela sente as mazelas De maneira mais contundente Do que as faixas Mais avançadas Em relação à idade A idade Foi o principal O principal critério De mudança Dessa opinião E depois a gente Foi investigar O porquê E fizemos várias Pesquisas qualitativas Vamos conversar Com as pessoas E o que a gente Entendeu É que Essa molecada Já sente O lado negativo No que diz respeito A cyberbullying Existe uma síndrome Associada à distância Da internet Chamada FOMO Fear of missing out Então eu De alguma maneira Medo de perder alguma coisa Que vai acontecer Uma mensagem que não chegou Uma notícia que eu não li Um conteúdo Que não está aqui E isso traz Bastante angústia O tema Angústia e ansiedade Foi o principal Ofensor do índice De uma maneira geral Então o que as pessoas Olham De uma maneira geral Elas pensam é Esse negócio aqui É legal Tecnologia é legal Mas tem muitos problemas Me traz angústia Por outro lado Eu não consigo viver sem Eu queria perguntar Uma coisa Eu sei até que você Vai falar do futuro Rio agora 17 e 18 de maio Falando de blockchain Que é um resultado De tecnologia E um termo Que se fala muito E que as pessoas Desconhecem Se nessa pesquisa Vocês conseguiram Perceber Por exemplo Se as pessoas Sabem exatamente O que tem De tecnologia Nas suas vidas Porque eu acho Que é tanta coisa Tipo por exemplo Esse termo Blockchain Todo mundo escreve Todo mundo lê Eu sinceramente Ainda não entendi Nada disso Tem gente que fala Que é o futuro Das vendas Você não entendeu Juro por Deus Que blockchain É um mistério E aí eu pergunto É porque imagina Se eu que estou tentando entender Não entendo Imagina o pessoal mais velho Eles entendem Todo esse impacto Essas mudanças São compreendidas Ou realmente Ainda existe muito A se aprender mesmo A respeito do que A tecnologia pode fazer Nas nossas vidas O que é blockchain Quais são essas alterações Não entendem Várias coisas Tecnologia De alguma maneira Eletricidade É tecnologia Tecnologia É toda ferramenta Ligou a luz Tecnologia Qualquer coisa Que ajuda a gente A estender Uma capacidade corporal É tecnologia Um martelo É tecnologia Um serrote É tecnologia Luz elétrica Blockchain Internet As pessoas não sabem Um monte de coisas Elas conseguem perceber Muitas vezes As vantagens Que a tecnologia Traz para as suas vidas A minha opinião Especificamente Sobre o tema Blockchain É que ele Efetivamente É grande Ele vai mudar Muita coisa Das nossas vidas A última vez Que eu estive aqui A gente estava falando Sobre bitcoin Esse mundo Nasceu em conjunto Blockchain e bitcoin São tecnologias Que nasceram juntas Mas que estão encontrando Funções separadas As pessoas não sabem E de alguma maneira Isso aparece na pesquisa Também Porque o que se fala É A gente tem de um lado A percepção De que a tecnologia Vai fechar vagas De trabalho E de outro lado A visão de que Ela vai criar oportunidades Então se você olhar No mercado de tecnologia Brasileiro Hoje em dia O que se vê É um monte De gente desempregada E um monte De vagas em aberto Então uma galera Que mesmo dentro Do setor Não se atualizou Ela encontra problema Para se alocar E as vagas A gente tem muito problema Para preencher também O mercado de tecnologia É cheio de oportunidades Que não são preenchidas Por falta de capacitação Que é a qualificação Exatamente Que hoje o mercado Carece Mas você falou Dos pontos Tem um ponto Negativo Alguns pontos negativos Da tecnologia Como por exemplo Essa propagação O uso Para propagar fake news Ela causa Mais temor mesmo A pessoas De países Em desenvolvimento Ou subdesenvolvidos Isso é uma verdade? Não necessariamente Em termos O desenvolvimento Não tem uma relação Direta com o temor Porque O que a gente percebe É que A renda Não é mais Uma influência A gente tem no Brasil Uma característica Que acaba trazendo Um problema Nosso governo Tributa muito mal Muitas coisas Entre elas A tecnologia A gente tem 70% dos lares Brasileiros Com acesso A internet E o celular Como a principal Forma de acesso Se a gente olhar As regiões Norte e Nordeste A média de acesso É de 60% As regiões Sul e Sudeste De quase 80% Então numa sociedade Que privilegia o conhecimento E você tem uma disparidade De 20% de acesso Entre as residências É inevitável Que a desigualdade social Aumente Isso acontece Nas escolas particulares Tem 97% Conectadas As públicas 75% 75% E sem entrar Na qualidade da conexão Então as políticas públicas São muito mal feitas Nesse sentido Não existe um temor O que acontece É que muitas vezes O desconhecimento Sobre a tecnologia Voltando para a pergunta Da Paula Acaba influenciando O cara não sabe nem muito bem O que pode trazer E isso é uma questão Que apareceu Na faixa 55 anos Da pesquisa A percepção Desse público Que é muito menos Afeito Aos recursos digitais É Cara Eu não quero nenhum Eu não uso muita coisa Eu também não tenho problema Se eu perder uma mensagem Sabe Todo mundo tem aquela avó O tio A tia Que fala Mãe Eu falo Mãe Dá uma olhada No teu whatsapp Agora ela está Mais esperta Mas por muito tempo Eu reclamava disso Essa galera só percebe A vantagem Ficar perto dos filhos Ficar perto da família E isso acontece também A ignorância Eventualmente é uma benção Mas tem algum aspecto Que preocupa Esse perfil mais velho André Porque você falou Que os mais jovens Que estão preocupados Por causa da angústia Desse tipo de conteúdo Que eles sentem falta E os mais velhos Que estão mais tranquilos Mas tem algum ponto Que os incomoda A faixa mais velha Tem uma relação Muito importante Com empregabilidade Já tem uma Tendência natural Das oportunidades Serem mais escassas À medida que a vida Vai avançando Agora Além de tudo Tem uma questão Tecnológica Que essa faixa Definitivamente Não domina E muitas vezes Quando a gente Degar está falando De capacitação Muitas vezes Não sabe nem muito bem Para onde ir No sentido de capacitação Porque o que o cara faz Ele vai aprender A programar Vai aprender A usar Um aplicativo Uma solução Software De edição De texto Não é exatamente Isso Também É importante Que as pessoas Entendam O papel Da tecnologia Nos negócios Nas suas vidas Para poder Se adequar E aumentar A empregabilidade Especificamente Nessa questão De idade E temor Nas faixas Mais avançadas André Queria te perguntar Com relação ao jornalismo Assim No frigir dos ovos Aconteceu primeiro Um fenômeno Para a gente Que lida com informação O público Passou a ser Concorrente do jornalista O cara Prefere colocar No blog dele Do que passar Para um jornalista Só que agora Está acontecendo Uma outra coisa Que a fonte Prefere publicar No seu blog Do que passar Para um jornalista Então o cara Fala para você Te dou em primeira mão Mas você tem que tirar Do meu blog E cita o meu blog Qual o impacto Que essas novas tecnologias Estão trazendo Para o jornalismo tradicional Na última Olimpíada Uma emissora francesa Fez 12 mil Matérias diferentes Com algoritmos De inteligência artificial A principal modificação Tende a ser A opinião As pessoas estão Menos interessadas No fato E mais interessadas Na interpretação A quantidade De recursos Que eu tenho hoje De fontes Para obter Uma determinada informação É muito grande Mas eu tenho pouca chance De saber O que o Tonholli Pensa sobre esse assunto A não ser Se eu recorrer Ao próprio Tonholli Se eu vou ouvir o Morning Se eu ler As suas redes sociais Então isso faz Muita diferença A gente caminha Para um jornalismo De opinião E não mais Só da notícia Propriamente dita É curioso Isso que o Tonholli Traz Porque você vê muito De forma recorrente Nos telejornais O mais importante Da emissora Mais importante Do país O jornal nacional Falando aqui Da TV Globo Os próprios âncoras Citam lá A jornalista Fulana de tal Deu no blog Dela em primeira mão E aí repercute Aquela notícia É fato mesmo As pessoas estão Interessadas na opinião Dos nomes Dos emblemas jornalísticos Bom, já visto A Jovem Pan Que investe nisso Já percebeu isso Há muitos anos A Jovem Pan é disparada No rádio É a maior audiência Que tem E é a que tem mais Gente opinando Sim, com os blogs próprios Eu queria saber sobre Nessa história De fake news mesmo Proliferação de coisas Que acontecem No grupo de Whatsapp Você falou dessa Faixa etária Mais velha Que às vezes Não olha a mensagem Mas às vezes Está em 90 grupos Do Whatsapp Mandando aquele Bom dia Aquele salve Que todo mundo Adora receber de manhã Eu queria saber Se as pessoas Têm esse problema De confiar muito Naquilo que vai Rodando nas redes sociais Se vocês conseguiram Detectar alguma coisa Nesse sentido De perceber Que as pessoas Ainda não entenderam Direito Que quando alguém Compartilha Aquilo não é Uma verdade absoluta 80% das mensagens Compartilhadas Não são lidas Nem lidas Lê-se a notícia A chamada E não O conteúdo O cara olha E fala Nossa Aconteceu sei lá o que Compartilha E uma fake news E uma fake news Tem 5% 5 vezes mais Ela reverbera 5 vezes mais Rapidamente Do que uma notícia Real Porque normalmente São notícias Que tem o absurdo O novo Como parte dela Então as pessoas Definitivamente Não olham isso ainda E elas não entenderam Isso ainda também A gente precisa fazer Um trabalho De conscientização A empresa vai cumprir Um papel muito importante Nesse sentido Assim como vai cumprir Um papel muito importante No que diz respeito A segurança 60 milhões de brasileiros Foram atacados Na verdade foram vítimas De ataques hackers No ano passado Seja porque roubaram senha Seja porque manipularam Seu perfil Ou porque roubaram dinheiro Efetivamente A gente ainda fala Muito pouco de tecnologia Tem um negócio meio Não, isso eu não sei muito bem E aí o cara vai Usa o WhatsApp Na prática O André Ainda falando nessa Parte de confiança E segurança A gente está à frente De uma eleição Que tudo indica Será decidida Muito influenciada A partir das mídias digitais A partir da internet E tal Qual a pesquisa Te mostra Ou te leva a crer Que o brasileiro Vai Digamos Encarar Essa Enxurrada De informações Oriundas da internet Com relação a campanha De uma maneira A interpretar Com clareza O que está acontecendo O que é verdade O que não é O que é fake news O que não é A pesquisa aponta Algum tipo de comportamento Com relação às eleições 20% das discussões políticas Na internet São feitas por bots Então são programas Que são feitos Para repetir ideias E ao repetir ideias Massificá-las Em seus determinados grupos Esse filtro bolha Esse filtro bolha Que a gente entende E aí também fala muito pouco Sobre ele Na prática Te faz receber Mais daquilo Que você Já concorda Corrobora opiniões Muito mais Do que abre discussões O que é muito ruim Para o debate político Empobrece esse debate Então certamente As próximas eleições Vão ser bastante Influenciadas por isso O que eu tenho falado Sempre Para os alunos Da FGV Para as pessoas Com quem eu converso Você precisa curtir Reagir A posts Com ideias contrárias Às suas Porque isso vai estimular O algoritmo A te entregar Exatamente Senão o que você olha Na sua janela É só a pintura Que você já gosta Eu tenho uma pergunta Em relação à exposição Da vida pessoal Hoje Enfim As pessoas começaram A postar suas fotos Do que fazem Onde vão A dar check-in em lugares Eu cheguei aqui Eu fui ali E depois Acho que o pessoal Começou também um pouco A repensar Quanto que eu quero mostrar Da minha vida Quanto que eu não quero mostrar Nessa pesquisa Você conseguiu observar isso Por exemplo Os jovens Querem abrir suas vidas E não estão pensando nisso Ou estão saindo do Facebook Porque já não querem contar Tudo para a tia Para a avó Para o vizinho Que está todo mundo lá Qual que é esse comportamento Em relação à exposição Da vida pessoal Sim Parece sim O Facebook Está envelhecendo No que diz respeito A média de idade Dos seus usuários Mas isso não faz Com que os jovens Os jovens se exponham menos Isso faz com que os jovens Se exponham em outros lugares Então O Snap O Instagram As redes sociais Os grupos de WhatsApp São caminhos mais Privados Se é que dá para falar De privacidade Nesse sentido O que a gente entendeu É que a relação Com a privacidade Mudou muito Antigamente era um escândalo Se saísse uma foto De uma menina De alguma maneira Que de alguma maneira Ela entendesse Que comprometesse Ela se mudava de cidade Cenas de sexo Coisas desse tipo Hoje em dia Esse público Aceita isso De uma maneira mais natural A relação com a privacidade Tem tudo a ver Com a sua visão De exposição Então eles não se expõem Em determinados grupos Mas se expõem em outros É só deixando claro Que eu acho que você Se referiu a nudes Esse tipo de coisa Continua sendo um crime E o cara Tirar uma foto E botar na rede A diferença Só Claro Está certíssimo A diferença é que Muitas vezes É crime Quando não é consentido Mas muitas vezes As pessoas Não ligam Não estou contando para você Que você sabe melhor que eu Claro Claro Eu queria te perguntar É o seguinte Você tocou num ponto Que eu queria saber Uma resposta Até o curto Minha pergunta também Vou tentar ser Esses dias eu ouvi Dizer que aqueles comentários Por exemplo A gente posta o vídeo Do Morning Show no YouTube Aí vem alguém Escrever assim O Caio é chato Pode ser que o sujeito Que comentou isso Na verdade nem existe Existe comentário automático Ah esse existe Não Esse existe Esse conceito E é muito 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 inteligente Eu pedi também né Ah tá engraçadão Falou Como é que é isso Tem uns comentários Que são as pessoas Que nem existem Eu sou uma besta mesmo Cara eu não sei se Isso é Se essa é uma pergunta Que de alguma forma Te traz Busca de trazer Um mundo Se alguém existe Esse cara Por favor Caralho Existe Não é boot Eu resolvo Todo mundo E falaram pra mim Esse não é boot Às vezes você tá respondendo Pra uma máquina Às vezes nem é uma pessoa Eu falo Pô será que eu tô perdendo tempo Acho que tá perdendo um pouco De seu tempo É possível que Seu cara legal Ninguém se inscreveria Isso Mas sim Assim como 20% Das mensagens De cunho político São feitas por bots Existe um percentual gigante De Ou de programas Que são feitos Pode ser que Não seja alguém Que efetivamente Foi lá escrever Mas alguém que Por ventura Já não seja Tanto seu fã Nesse caso Tenha feito um programinha Pra tudo que for seu Seja comentado dessa forma Isso pode acontecer Então Os bots Cumprem um papel importante Nessas discussões Que muitas vezes Você acaba entrando Cai O seu hater é um robô Fica tranquilo É bastante elegante Eu sou odiado por um robô É bastante bom Infelizmente A gente tem que encerrar o papo André Miceli Colaborador aqui da Jovem Pan Ele que é especialista Em sociedade digital Falando com a gente Aqui no Morning Show Obrigado viu André Eu que agradeço Agora 11 horas 3 minutos Horário de Brasília Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Olha meu amiguinho Se você não sabe ainda Olha Dia das Mães Já é nesse domingo Tava desligadão né Mas não se preocupe Porque a Zelo É o melhor lugar Pra encontrar o presente ideal Uma ótima sugestão São os novos kits de cama Cinco peças Que trazem jogo de cama E edredom Pra renovar o quarto Por completo da mamãe O kit Alexandre Herdkovic Em percal 100% algodão Sai por R$ 229,80 Já o kit Zelo Realce Sai por apenas R$ 109,90 Confira o endereço da loja Mais perto de você No site Zelo.com.br Hashtag Mãe é Zelo Adorei Ed Quero tudo isso Que fofo Fica a dica Aquecendo as mamães Vamos lá Paulinha Como é que tá A nossa hashtag Antes de morrer Eu Olha Entre os assuntos Mais comentados Mas comenta aí Deste país Ó Isso já é um motivo De comemoração Mas o que que motivou Esta tag de hoje Motivou a decisão De um senhor inglês Um cientista Que aos 104 anos Decidiu Marcar A data da sua morte Ele faleceu hoje Num suicídio assistido Não é verdade? E por isso a gente Fez essa hashtag Que não precisa Apenas ser trágica Porque a morte É encaiada Com uma coisa trágica Edgar Não pra esse senhor Mas pra maioria E pode virar Uma brincadeira Além da polêmica Que naturalmente Esse tipo de assunto Traz Exatamente Olha aí como a nossa hashtag Tá indo bem Separei alguns tweets O Léo Oficial Hashtag Antes de morrer Eu quero ver Tonholy falar de fofoca Paulinha falar de futebol Isso já aconteceu Já Caio entrar no Twitter Edgar voltar Para MTV Nossa E Vini falar bem Do Palmeiras Antes disso A MTV tem que voltar Para a MTV Pois é Tem mais uma coisa Para acontecer Seria MTV Velinha Nossa Boa Edgar Que canal de YouTube Que vai acontecer amanhã Sei lá Essa é uma dica Que eu dei aqui Para o Edgar A Bruna Barione Hashtag Antes de morrer Eu quero conseguir Pagar todos os meus Boletos do mês E sobrar dinheiro Para curtir Do outro lado Da vida Quem não né Bruna Porque nesse mês Está osso Eu pus esse Ela pôs um arroba Para mim Porque eu também Me identifiquei Cadê o dinheiro Que já acabou No dia 10 Brasileiros O que fazer Continuem aí Usando a hashtag Antes de morrer Antes de morrer Imagina para mim Que não tem Que paração Eu vou com você Pedir aí Essa separação E você argumenta Eu vou junto Eu estou lá Te apoiando Aqui pelo whatsapp Também perguntamos Para os nossos Ouvintes O que eles fariam Antes de morrer Comentando o assunto Do suicídio Que a Paulinha Acabou de dizer Do velhinho Britânico Britânico ele né Paulinha Ele é inglês Mas morava na Austrália E foi para a Suíça Para ter direito Ao suicídio Eu assisti O que será Que os ouvintes Responderam O que eles fariam Antes de morrer Vamos ouvir Bom dia pessoal Do Barnet Show Aqui é a Leia De Piracicaba Caramba Antes de morrer Eu quero assistir O show do Elton John Que ainda não tive Oportunidade Amo, amo, amo De paixão Aquele cantor Beijos Adoro vocês Valeu Bom dia pessoal Do Morning Aqui é Diego De Mogi das Cruzes Gostaria de dar Um abraço especial Para o Claudio Tonholli Mestre e Claudio Tonholli Do qual sou muito fã E se tem uma coisa Que eu queria fazer Antes de morrer Seria acelerar Um carro de Fórmula 1 A mais de 350 por hora Putz, eu também Seria uma sensação Indescritível Eu também Um abraço a todos No meu programa Aí, tá bom Cada um com a sua vontade Dica para nosso ouvinte Que é fã do Elton John Tem um álbum novo Que se chama Revamp Tributa a Elton John Com várias bandas legais Lady Gaga Coldplay Florence and the Machine Stan Smith Todo mundo cantando Elton John É demais Boa Falado Paulinha Vamos seguir aqui no Morning Girando o assunto Vini, ontem No final do programa Você nos deixou otimistas Em relação ao quadro clínico Do lateral Da seleção brasileira O Dani Alves A princípio pensava-se Que era um rompimento Do ligamento Mas depois constatou-se Que era só uma distensão Nesse ligamento Alguma coisa mudou Pedi para você E o Beto Saad Que está aqui com a gente Já nos atualizarem Sobre esse caso Bom dia, Beto Bom dia, meus craques Do Morning Show O que muda é o seguinte Edgar Esse prazo de recuperação De três semanas Na verdade É um prazo de reavaliação Então o Daniel Alves No momento Agora Ele não vai precisar Passar pela cirurgia O que já o tiraria Da Copa com certeza Mas vai ser feito agora Esse processo aí De reavaliação E como diz a nota até Divulgada pela assessoria Do lateral Que os exames Mostraram uma alta Desinserção Do ligamento cruzado Anterior Com entorce Pós-tero-externo Então sua condição Requer um mínimo De três semanas De cuidados Antes de uma nova avaliação Então essa nova avaliação Pode ser que aí Indique sim Uma necessidade De uma cirurgia E tire o jogador Da Copa Só que o que acontece É que a convocação Já é na segunda-feira Então acredito que agora Vai ter aí Todo um diálogo Entre CBF Paris Saint-Germain Daniel Alves Pra chegar no entendimento E ver se o jogador Tem possibilidade ou não Mas eu acho que o nosso Querido Beto Saad Já tem uma resposta aí Pra gente E aí Beto? Olha A situação é difícil Bom dia meus craques Do Morning Show A situação é bem difícil Vini disse muito bem Eles estão reavaliando Vai ser feita uma reavaliação É no Dani Alves A situação é grave É crítica E esse tempo é absolutamente fundamental Pra que eles possam Se pronunciar oficialmente Então Aconteceu em 2006 Na Copa de 2006 Ontem eu curiosamente Estava com o Joaquim Grava Estava com o Muricy Ramalho E com o Kaká Numa resenha E o Kaká E o Kaká disse o seguinte Em 2006 aconteceu com o Raul Que foi jogador da Espanha A mesma contusão A mesma lesão Do Dani Alves Só que o Raul conseguiu Se recuperar Sem a cirurgia Porque ele estava Há três meses Da Copa do Mundo Nós não estamos Há três meses Nós estamos há 30 dias Praticamente Da Copa do Mundo A convocação é dia 21 E claro É prudente Que se espere Uma avaliação Mas assim É praticamente Impossível O Dani Alves Participar Participar Dessa Copa do Mundo E aí cai no colo E o Fagner Por exemplo Do Corinthians O Fagner Do Corinthians Lateral direito Também Ele está com uma lesão E ontem falando Com o doutor Joaquim Grava Está na linha com a gente O doutor Joaquim Grava Falando do Fagner Falou que é uma lesão muscular E que o Fagner Reúne condições De estar Apto Para a Copa do Mundo Bom dia Joaquim Grava Bom dia Alberto Prazer falar com você Com todos os ouvintes Prazer é todo nosso Joaquim Ontem A gente estava lá na resenha E a gente fez questão De te colocar no ar aí Para que você possa Fazer aí A avaliação Efetiva Desse grave caso Do Daniel Alves Lateral direito Da seleção brasileira E do Paris Saint-Germain Que se contundiu E pode ficar fora da Copa Né Grava É isso aí Bom A medicina de perto Já é difícil Imagina a distância Né Eu estou avaliando Pelos noticiários Né Dos jornais E o que eu conversei Com Rodrigo Lázaro Que ele me ligou Para saber das condições Do Fagner Pelas informações Que nós temos Que ele teve uma desinserção Do ligamento cruzado anterior Com o povo de TV O ligamento cruzado anterior Um ligamento de grande importância No joelho Talvez até o mais importante Porque ele que dá toda a estabilidade Praticamente rotacional no joelho E num caso desse Você realmente Muitas vezes Você indica A cirurgia E a cirurgia O próprio processo De recuperação É muito longo Pode existir casos Que você tente fazer Um 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 Fortalecimento da musculatura Um trabalho lá Na musculatura E esse atleta Possa até Conseguir jogar Mas aí depende De uma avaliação Ampla Que o Rodrigo Já deve estar Lá na França Para definir o caso dele O Rodrigo Lázaro Só para atualizar O nosso craque Do Morning Show É o médico Da seleção brasileira Que fez a cirurgia Do Neymar Que fez a cirurgia do Neymar Esse mesmo O Grava É um detalhe É O caso do Raul Que até que foi comentado Que ele Ele ficou três meses É Para se recuperar Teve a mesma contusão É Com um prazo muito curto Na sua avaliação É Fica de fora É Literalmente O nosso Dani Alves Pois é bem Pelo quadro Que está sendo passado É E o tempo Que nós temos Para a Copa do Mundo Pode ser Que seja Um tempo Muito pequeno Mas depende Da avaliação Lá Depende muito Da avaliação Não só Do exame Que ele fez O retornado Mas a avaliação Língua também Teve um chácio Se lesou Outro ligamento Então depende De vários fatores Para você Tentar Tentar Ver se ele Conseguiu Se ele consegue Jogar Porque o tempo É muito curto Realmente Você tem razão Estamos aí Praticamente Quase Um mês Só Para a Copa do Mundo Pode ser Muito difícil Ele participar Pelo quadro Que foi Colocado Pelo departamento Médico Do Paris Doutor Joaquim Grava Uma curiosidade Que me ocorre Enquanto ouço O senhor falar É o seguinte O senhor falou De fortalecimento Da musculatura Que poderia resolver A questão Mas o estado O caso dele Pelo que chega De informação Houve um estiramento Desse ligamento Cruzado Que é um momento Anterior ao rompimento Quer dizer Houve uma Para o ouvinte entender Como você esticasse Muito esse ligamento E depois Ele não fica Flácido A ponto De causar Uma insegurança No jogador Como é que fica Isso na visão Para a continuidade Da carreira dele Não só visando A Copa do Mundo Que muito provavelmente Pelo que se diz E pelo que se analisa Ele estará fora Mas para a carreira Dele mesmo O fortalecimento Muscular Puro e simplesmente Resolverá o problema Ou ele vai ter Que em algum momento Recorrer A intervenção cirúrgica Olha Até Isso é acadêmico Não sou eu Que estou falando Raramente Você resolve Ou uma lesão Parcial De ligamento Cruzado anterior Que é o caso De estiramento Ou uma lesão Completa De ligamento Cruzado anterior Sem cirurgia Inclusive Para a própria vida Normal Sim Na grande maioria Dos casos O tratamento É cirúrgico Perfeito Gravar Não tem problema Com a carreira Não Porque hoje Existem métodos Cirúrgicos Você vê O próprio Bramovic Ele teve Uma lesão De ligamento Cruzado anterior E está Dando a sequência Na sua carreira Apesar da própria Faixa etária E avançada Não vejo Proibição De ele continuar A carreira Com essa lesão Não Depende da conduta Que será tomada Ok Em relação ao Fagner Então Que é O eventual Substituto Do Dani Alves Ou que vinha sendo Convocado Ele está com Uma lesão muscular Ele tem condição De estar Apto Para a convocação Dia 21 Olha Veja A convocação Será dia 14 Aí que está O problema A evolução Do Fagner Está extremamente Satisfatória Está até além Daquilo que nós Esperávamos Que fosse demorar Está praticamente Cicatrizado Ele Será examinado Domingo Eu estou te falando Até em furo Domingo Eu vou estar presente O Ivan Gravas Estará presente Nosso ultrassomografista O Bruno Estará presente Juntamente Com o Rodrigo Lasmar Nós faremos Uma avaliação Clínica E com o ultrassom No movimento estático Dinamo Para ver como é Que está o músculo Na minha opinião Como A convocação É dia 14 E a apresentação Será só dia 21 Eu acredito Que o Fagner Já estará Em transição Estará apto Para a Copa do Mundo Porque em setembro Também Você tem mais 30 dias Para início Tá legal Joaquim Grava Eu quero te agradecer Demais aí A atenção E as explicações Que foram fundamentais Para elucidar Pelo menos De maneira parcial Até que a avaliação Plena Seja concluída Para os nossos Ouvintes do Morning Show Obrigado Viu Grava Um abração Eu que agradeço E espero ter colaborado Nessa visão Ortopédica Nessa análise Com os seus ouvintes Um abraço Seja à disposição Obrigado Tá certo Colocou uma bota Ortopédica na gente Exatamente Betão Vamos lá O nosso tempo Já está estouradá Se você tem presente Presente Para o Destaque Motorola Olha a Paulinha Hashtag Destaque Motorola Aliás a Paulinha É a mamãe noel Olha aí Nossos craques aí Do Morning Show Muito bem A toquinha dela É vermelha É vermelha Você vai dizer hello Então Para a família Moto E4 E agora Para o novo lançamento A nova família Motos G6 É a tela De Max Vision É o que tem De mais moderno É surpreendente Você vai acessar Motorola www.motorola.com.br Vai conhecer Essa família G6 Que é maravilhosa E para o hashtag Destaque Motorola Para a Paulinha aí Para ganhar Esse super presente Que a Jovem Pan E o Morning Show Vão dar para vocês Boa Beto Obrigado Obrigado meus craques Bom dia Muito legal Sempre sua participação Aqui no Morning Show Abraço para você Vamos em frente Estreia hoje O remake do filme Desejo de Matar Que ampliou a fama Do ator Charles Bronson Morto em 2003 Vamos ver um trechinho Do trailer Do filme original Aqui para os ouvintes Ou os mais novinhos Ou os que querem Relembrar com a gente Mandando bala O cara já estava caído Ele não perdoou O Charles Bronson Da tarde Esse atira Só para ouvir O barulho do tombo O tombo Olha Esse filme 1974 Retratando uma Nova York Pré-Rudolph Giuliani Que foi o prefeito Que instaurou Tolerância a zero Tolerância a zero Para acabar com a criminalidade Agora a gente tem O remake do filme Desejo de Matar O Bruce Willis No lugar do Charles Bronson Numa realidade Bastante diferente Era do Trump Não é isso Edgar E o filme tem a direção Do Eddie Roth Que é o mesmo De O Albergue Quando lançado Nos Estados Unidos Em março Ele até Meio que pegou Mal Ed Porque ele foi lançado Logo depois Um mês depois Daqueles Ataques a tiros Que aconteceram Numa escola Na Flórida Você se lembra disso? Que resultaram Na morte De 17 estudantes Então Quando saiu Esse filme Que é basicamente Uma história de vingança Então você tem Uma família Tá tudo certo Essa família passa Por um episódio De violência E aí o pai Aparentemente pacífico Resolve Fazer justiça Com as próprias mãos É basicamente Essa a história Do filme Desejo de Matar Então agora A gente vai ter Uma realidade Diferente E é isso Que o Eddie Roth Fez nesse filme Esse remake Que tem como estrela O Bruce Willis O careca Bruce Willis Que parece que faz Sempre o mesmo papel Não sei se essa É uma impressão Só minha Eu tava pensando A mesma coisa E os roteiros Não mudam Pois é Nem a expressão Se você quiser Dar uma risadinha A gente tem A Noite do Jogo Que é um filme Que reúne Dois atores Uma atriz E um ator Que são muito Queridos do público O Jason Bateman Que é o responsável Inclusive por Ozark Na Netflix Vocês que já assistiram Mas que é muito famoso Por comédias E a Rachel McAdams Então os dois fazem Um casal E é uma história Engraçada Edgar Mas com tons De humor negro Porque eles são Um casal Que se juntam Com outros Pra ter uma noite De game De jogo De jogo Jogam algum jogo Escolhem um jogo E aí um dos caras Resolve ter uma ideia Brilhante Que é um jogo Misterioso Que ele quer fazer Que os outros Não vão saber Até que ponto Isso é realidade Verdade ou não Uma pessoa deles Vai desaparecer Só que acontece Um sequestro De verdade Eita Mas ninguém Dos outros Leva a sério Eles estão crentes Que tipo É um jogo É um jogo Nossa Como tá real Entendeu Aí tipo Não sabe Se arma é de verdade Se não é O que é que eles Tem que fazer Então esse sequestro Se transforma Numa grande confusão Com vários casais Ali Achando que tem que Desvendar um caso Enfim Que era uma brincadeira Mas na verdade É um sequestro Real Cheio de confusões E aí a gente tem O Mais Cabeça Que é o novo filme Do Felipe Garrel Um filme francês Em preto e branco A sombra De duas mulheres Que traz um assunto Já bastante explorado Na história do cinema Que são o que? Triângulos amorosos Edgar Um homem Que é apaixonado Por uma mulher Mas conhece uma outra E aí ele acha Por bem Ficar com as duas O filme é narrado Pelo filho do diretor Que é aquele gatinho Do cinema francês Louis Garrel Vai lá Tá aí As imagens Que vocês estão assistindo Em preto e branco Um filme mais cabeça Pra essa quinta-feira Boa 11 horas 27 minutos Horário de Brasília Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show É o Jovem Pan Morning Show É só pra falar Vem fedor Jovem Pan Morning Show Eita A gente se empolga Quando tocam Combate rock Parece a casa da mãe Joana Com esse microfone fechado Vamos fechar o programa Vamos finalizar Vamos lá Paulinha e Vini Com a palavra Quem tá? Aqui o Diego Ah o do Gugu Vamos lá Gugu Diego Ah Diego Ah Diego Entendi aqui dinheiro Mas era Diego Não Diego Olha e aqui Quem ganhou no Twitter Foi o Clark Chastain Que nome maravilhoso Vou falar com você agora Querido É isso aí A gente fica por aqui Voltamos Quando? Quando? Voltamos Paulinha? Amanhã né? Amanhã Mais conhecido como amanhã Amanhã tem 10 da manhã Muito obrigado pelo prestígio E pela audiência Amanhã Amanhã A gente volta A partir das 10 da manhã Aqui na Jovem Pan Tchau Cuidem-se